A PROSMAT, Associação dos Produtores de Semente do Mato Grosso, através do seu fundo de apoio à cultura da semente, veio fazer, em parceria com algumas empresas do setor químicos, a construção desse laboratório. São equipamentos, é um investimento no valor de R$ 1,3 milhão, dividido entre fase e empresas, e se tornou realidade. Três anos, esse projeto em andamento, para chegar hoje e fazer essa inauguração. É bom esse laboratório para o Estado e para todos os agricultores do Estado e também de toda a região aqui sul, é muito importante. Aqui ele vai poder conferir o seu produto adquirido, na indústria química, vai poder conferir o tratamento de semente industrial, vai poder conferir o seu tratamento feito na fazenda, de forma que ele vai ter um suporte, que vai dar a garantia de que o produto e a tecnologia que ele está usando está correta. Os laboratórios que existem hoje, que fazem esse trabalho, ficam no Estado de São Paulo, o que demoraria muito, enviar as amostras, e acabou até inviabilizando fazer esses testes. Então, no primeiro momento, a gente imaginou o laboratório para certificar essas sementes que são tratadas industrialmente. Depois a gente viu que pode ser feito em diversas etapas. O produtor que está fazendo o tratamento on-farm dele na fazenda, também pode trazer uma amostra aqui e também quantificar aquele tratamento, se está dentro dos padrões, se está alto, se está baixo. O produtor de semente, que faz o tratamento industrial, e também produtos químicos. A gente vê como muito importante no desenvolvimento de produtos biológicos para controle de pragas, que vai nos permitir, por exemplo, medir conteúdo de proteínas ou outras substâncias mais, que a gente consegue aumentar a produção mediante alguns métodos de cultivo. Além de também nos permitir você evitar que micro-organismos, por exemplo, que produzam alguma substância tóxica ao ser humano, a gente consiga descartar mais facilmente, e isso vai aumentar a segurança dos produtos biológicos também. Amém.